O meu filho, meu filho nunca parou de lutar por esse grupo. Ele quase morreu por essa causa. Por isso é que eu te passo o povo. O meu filho, meu filho, eu te passo o povo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E os serpentes não vão morrer E as minhas Se inscreva no canal e ative o sininho.